Música O meu nome é João Antônio, eu moro aqui no País, próximo aqui a 8 quilômetros, e produzo no Hortifruti Grangeiro Geral e o Caldo de Cana. Eu sou Eduarda e a gente mora em País, eu ajudo meus pais a vir aqui na feira e a gente vende mais parte de panificação. Bom, boa tarde, meu nome é Vitor, eu ajudo meus pais também, tenho 11 anos e como ela falou, a gente faz isso e começamos com risoles, feito e feito na hora. Maria Souza, São Marcos, trabalha com Hortifruti Grangeiro e flores, tem palma, tem flores de vaso e tudo que a tipo deu, é frutas e verduras. Maria Sequin, São Marcos, a gente vende cuca alemã, pães de vários tipos. O João Antônio, a Eduarda, o Vitor, a Maria Souza e a Maria Sequin, completaram um ano de vendas na Polifeira do Agricultor. Eles integram um grupo de 14 produtores e foram pioneiros no projeto de extensão implementado pelo Colégio Politécnico, com apoio da Prefeitura Municipal. A experiência proporcionou crescimento e aprendizado ao grupo. Mudou o conhecimento, mudou a gente aprende mais para fazer os produtos, como atender o pessoal, a gente tem palestra, a gente tem os agrônimos direto. Eduardo e Vitor são irmãos e ajudam os pais nas horas vagas. Para eles, participar do projeto já garantiu novos conhecimentos e habilidades de vendas. Primeiro a escola, sempre. Depois é o resto. Sempre, eles não deixam a gente ajudar se a gente não fez as coisas da escola primeiro. E vocês sentem que vocês crescem quando vocês estão aqui conversando com universitários, quando vocês têm esse contato com o público, vocês acham que vocês crescem como pessoas, como vendedores? Sim, sim, e a gente aprende muita coisa com as outras pessoas, né? E aprende essa parte da comunicação, né? A gente é bem comunicativo com as pessoas e a gente aprendeu na feira. E a feira também é um meio de superação pessoal. Dona Maria sofre de epilepsia e hoje diz que já teve melhoras no seu quadro por conta do contato com o público. E eu, como sempre gostei da feira, eu fui gostando cada vez mais porque me ajudou muito no meu crescimento. E eu, inclusive, eu preciso muito lidar devido ao meu problema de saúde, eu preciso lidar com o povo. E isso, para mim, me fez muito bem. Eu só tentei a melhorar. A polifeira completa hoje um ano. Ela cresceu e agora tem novos produtores parceiros e também cada vez mais público que vem prestigiá-la. Quem compra também sai satisfeito. O acesso a uma alimentação saudável e o contato com os produtores nessa integração entre universidade e campo atraem o público. O projeto da polifeira trabalha justamente levando esse conhecimento que a gente tem dentro da universidade ao pequeno produtor e fazendo com que eles consigam ter um retorno da universidade para eles mesmos, para a sua própria subsistência. E a tabelinha disso é a gente, enquanto consumidor, poder ter acesso à tecnologia que é produzida aqui dentro via esses produtores. E para quem idealizou e organizou o projeto, o orgulho de vê-lo solidificado e cada vez integrando mais pessoas, faz valer a pena todo o trabalho realizado. Nesse primeiro ano a gente pode sentir muitas dificuldades e que são inerentes do produtor e que a gente pode então estar fazendo isso para auxiliá-los e buscar junto com o produtor essas alternativas. Então, muito foi feito em questão de qualificação dos produtos que eles produzem, mas muito tem a se caminhar também ainda nessa direção. Acredito que nós estamos comemorando um ano de evolução, de mudança. Hoje abrimos um edital para mais novos feirantes. Começamos com 18, baixamos para 14 e somos 20 novamente. Também comercializamos alimentos vegetais, frutas, agroindustrializados, principalmente produtos carnes, com serviço de inspeção municipal. Então, eu acredito que nós já enxergamos um futuro. Ele é um projeto que nasceu de um modelo e nós já vimos que deu certo e que vem crescendo. E tanto prova é que já tem outro ponto de venda que é no centro Santa Maria. Então, eu acho que temos tudo para, de fato, comemorar. O sucesso da Polifeira já atraiu novos produtores. É porque eu me formei em técnico de paisagismo, já conhecia as plantas. E a Polifeira vai me dar um vup nas minhas vendas também, porque é necessário que as pessoas conheçam que tem um produtor de flores aqui e plantas ornamentais em Santa Maria. Um público grande, né? Muita gente. E aqui é mais fácil vender, tu fica parado, o pessoal vem buscar. No aniversário da Polifeira, o que não faltou foi a integração. Com direito a bolo, parabéns. E o desejo de que este projeto tenha uma vida longa.